Campanha, nova, Reino do Caos, Reino do Caos, Valkia. Vamos lá. Então, eu já li isso aqui no vídeo, mas eu vou falar de novo, né? Pra alguém que não vai ver o vídeo, né? Não sei que tem alguém. Então, a Valkia tem os acessos de facção dela. Tem acesso à Sanguinolência, de Khorne. Alcanço de movimento de campanha, dará mais 15% após vencer uma batalha, todos os personagens. Alcanço almas obtidas de prisioneiros sacrificados, mais 50%. E Vassalus ganha um frenesi e espalha uma corrupção de Khorne. Efeito do Senhor, ela tem a habilidade passiva do olhar de Khorne, que vai dar dano perfurante, dano da arma e liderança mais 4. Afeitando os aliados em volta e alcanço de movimento em campanha mais 35% após recuso inimigo em batalha. A gente vai começar mais ou menos aqui depois de Norsk, o que é bem diferente da posição dela no Immortal Empires. Que, inclusive, não impede nem um pouco de eu fazer a campanha dela de novo depois, justamente porque a posição dela é extremamente diferente. E aqui, deixa eu ler a lore pra quem não viu lá o outro vídeo, né? Valkyra Sangrenta chegou à infâmia com a inclemente rainha guerreira de uma grande tribo do norte, que degolava qualquer um que ousasse questionar o reino dela. Às vésperas da morte, Valkyra já veio derrotar enquanto talas servas dos irmãos de vírus de Khorne, e chegou ao fim da sua existência imortal em uma jornada de chacina ao reino do caos, para prestar tributo ao patrônio serenolento dela em pessoa. O deus sangrento se enfureceu com a morte de Valkyra, e a fúria dele foi tal que ela despertou da morte. Khorne a tomou de suas garras e reforjou a rainha como um ídolo de poder destrutivo. Então vamos lá, Valkyra. Finalmente sangue, velho. Hoje é o dia, velho. Cabeças serão cortadas. Os anais da história se recordam das muitas aparições de Valkyra sangrenta, e a chegada dela sempre é motivo de temor e reverência para os fiéis do deus sangrento, para os quais ela é uma deusa. Agora, a consorte de Khorne anuncia outra vez sua incursão por os Kant no plano mortal, mas dessa vez a vinda dela foi vaticinada com muitos anos de antecedência pelos chamãs das tribos, com detalhes iconográficos e primitivos da rainha Alada, espalhados por todas as grutas jeremitas do norte. O mundo estremece prestes a testemunhar eventos devastadores, como as expansões sanguinárias de Khorne e a violência perversa que ele causará por meio da inigualável rainha do massacre. Vamos lá, para a cutscene. Deep in the chaos of the chaos, a deadly battleground harbors dark promises. For its victor, great favor from their sadistic god. For the slain. Damnation! In ancient Zambaijin, an accursed altar thrums with immense power. By Urson's cataclysmic death cry, its eternal seal is weakened. Countless souls of fallen warriors. Now lay in the sea. A harvest ruinous ruinous craved by the dark gods. Carnage beckons for the one forged by the god of war himself. Valkyria the bloody, the gore queen. All who oppose the blood father shall die. Shall be claimed. And with them, apocalypse is certain. But what horrors await the world? May the greatest champion prevail! Reveal! The pastoral tribes of the North. Do they know who they face? There was a time when I led their best into battle. Uma fortuna fortaleza criada em seus covels vai lembrar quem é a verdadeira quinta e a força que eles possam ter se colocassem no chão de Khorne. O Padre do Filho thirsta para os escolas, mas os souls vão dar meu passagem para o Zanvijin. Os Dwarves de Stiff-necked Dwarves vão seguramente dar uma boa luta antes de derrubar o que eu procuro. Mais ou mais, todos os Norskis vão ser consumidos na guerra de glória. Mas o maior batalho está no sul. Os homens de Kislev, tão conhecidos por seu metal, serão seus adversários. Seis souls vão ser cornes, mas alguns vão lutar no seu reino. Não há mais delay. A glória de Zanvijin será minha. Sabele batalho beckons. Ok. O final campeão de Zanvijin será acelerar o altar da batalha e heraldar uma supremacidade de Deus do Caos sobre o mundo. Primeiro, o seu olhar do seu mestre deve ser tornado. Para revelar o caminho rumo à batalha final em Zanvijin, crie uma rede de Feindos do Caos. Para abrir os Feindos do Caos, colete almas suficientes, pois elas conferem os envios necessários. O problema que vai ter aqui nessa campanha é que a Valka vai falar pra caramba nesse canto aqui. É uma questão de como deixar minha câmera. Então deixa tipo aqui ó. É o máximo que dá. Vai trapar um pouco aqui a parada das mortes das unidades. Eu acho. Se deixar na direita tampa o mapa e tampa os eventos que estavam acontecendo. Se colocar aqui embaixo vai tapar o HUD da batalha das unidades e as de tecnologia. Se colocar aqui na esquerda eu vou tapar o cartão das unidades. É, acho que é isso. Vou deixar aqui por enquanto. A gente vai julgando aí. Tá, começa com a Era Glorificada aqui. Valkyrie a Glorificada. Você pode entrar aqui no meu exército. Chega mais. E ataca essa comédia aqui. Que que eu vou fazer? Eu vou jogar, mano. Então, primeira batalha de lei, né? Bora. Eita porra. Calma. Tá, fica vocês aqui. Vocês aqui. Esmagadores de cana ficarem aqui. Vocês podem ficar aqui. Kormak. É Kormak que é o nome do... Dos machados do Skarbrane, velho. Os machados de Kormak, né? Se não me engano. Não sei. Esse é ele. Não, não é machado de Kormak. Tem um carinha chamado Kormak. É algum item. Eu não lembro exatamente aonde. E pensador. Tá. Isso aqui são os assaltadores normais, né, gente? Já conhece. Nenhuma novidade. Guerreiros do caos de Kormak também. Nenhuma novidade. Eles chegaram no jogo antes todos, né? E também temos aqui os guerreiros do caos de Kormak de duas armas. Maravilhoso. Esmagadores de crânia, né? Não pode faltar. E... Por último... Fala dela. Ninguém mais, ninguém menos. Que... Valkinha, né, velho? Olha ela aí. Minha filha, você pode ficar quieta na câmera, por favor? E vemos aí que a cabeça do príncipe do demônio tá meio... Meio emocionada aí, né, velho? Mas agora é uma parte que todo mundo quer ver, né, velho? Sangue. E o Harry tá mandando mensagem, ó. Deixa eu avisar pra ele que ele pode mostrar tudo hoje. Mas deixa eu tirar aqui a... Parada da Elixin. Pera aí. Só avisar o Harry que ele pode mostrar as corredores. Vai ficar triste, velho. Ahn... A partir de hoje pode mostrar tudo. Quê é que ele vai encontrar? Que ele vai encontrar aqui? Tá boa! Talvez elas eu não seja melhor. Muito bem! Vamos fazer a terra! A reflected! Nós não podemos interferir com o caminho que as construíram por nosso Mestre. Escolhe eles sob o bote. Você não pode escapar por voar! Mas o grande livro de grudas O cara já chegou e chegou com tudo A vida permanece completo Que mulher Que mulher Não tem como Simplesmente não tem como Uma coisa que eu acho que tem para configurar aqui no sangue Agora que eu posso mostrar Você pode configurar o quanto de sangue você quer no jogo se não me engano Deixa eu achar isso aqui Ah, inclusive Scarlet né, HUD Por favor, azul não Avançado Desmembramento tá ok Somos no espaço da tela Tá tudo no máximo, tá Ok Mas não ia mudar a minha HUD? Por que não mudou? Vou pôr a Scarlet aplicar Perdi o início, mas eu comecei faz nem 15 minutos Caralho, mas tem 15 minutos de live só mano Caralho, é esse mesmo Caralho, não é o tempo Atação do caos Caralho Então, hein Boa noite Ah Vamos lá Vamos lá A corna é vermelha! 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 O que fazendo o sistema é muito grande? Que legal! A sua vontade? Morada o milagre! Valkia do inferno! Valkia do inferno! Valkia do inferno! E é minha vontade! O Senhor se envolve! O Senhor ensina a caminho! E deixe seu coração! Sim! Mãe! 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 Incidental! O que é que ele está? Não! A gente tem que fazer todos! Não! 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 Eu sou seu mestre! Eu vou ter muito tempo para pegar a alma ainda, velho. Mas uma coisa engraçada é que quando o Kormak perdeu os seus braços, ele ficou feliz só por não ser que ele usava o machado. Vou pegar essa galera aqui, que está muito de bando. Colocar o patrocinador em marcha. Aqueles que conhecem o terreno e seus segredos viajam mais rápido e mais longe com os inimigos ingênuos. E você... Treinamento. A gente vai precisar de XP. Baixas moderadas é a minha apnoia. Vamo lá. Nem uma hora de live já estamos quase batendo o recorde. É, Valkyrie é foda, velho. Tem como. Todo mundo tem que vir aqui prestar a sua vassalagem. A digníssima Valkyrie, velho. Oh . 容 τärnitzig oh . Caos Marauders. Caos Marauders. Oh . Norden Barbarians. Norden Barbarians. Diga pra lá. Pô, Max invadir o quê que essa galera? . Vocês eu vou deixar juntos aqui. Fala com vocês. Fala com vocês. Se eu colocar a barricada ali, não tem problema. A gente vai pra cima dela Vou deixar só as duas armas aí na frente Eles tem antifantaria, eles limpam aqueles salteadores rápido É capaz que saia viu, Megan, não duvido não É, daí vestido em barricada nunca dá certo né Barricada tem alguma magia sinistra que aconteceu nela Vamos pegar aquele ponto ali como quem não quer nada Oxi, oxi, oxi O cara abandonou a parada A escuridão chama Agora é o nosso tempo Arrindo E ai Andre, boa noite, tudo bem? Se esqueci de dar boa noite pra alguém, me desculpa ai A gente tá movimentado o negócio hoje. Pequeno solteador. Esse aí é uma complicada de a gente fazer alguma coisa. A gente só incomoda ele aqui. Aproveita pra pegar esse ponto ali atrás. Pra gente maceta essa galera aqui. Posso macetar? E... caiu. Agora sai da frente. Ficou tritagem com as gêmeas do Hammer 3. Com as irmãs do Crepúsculo já, pô. Apanha do Taurox, eu acho. Na minha presença hoje não é nada, velho. A presença da Valkia banhada de sangue aqui é a parada. É isso que a gente tá aqui pra ver, velho. Isso aqui, ó. Valkia a sanguinária, velho. A sangrenta, velho. A sangrenta. Tão aqui pra isso, velho. Tão aqui pra isso, velho. Vamo lá. Tão quase pegando aqui. Vai, 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 vai. E... boa. Valkia já tá entediado aqui que os caras saíram correndo. Valkia já tá entediado aqui que os caras saíram correndo. Pai, já valeu pelo apoio, velho. O Valkia agradece. Esse fundo azulzinho tinha em vocês a porra não, velho. Aqui não apoiamos magia. Cadê a Valkia? Sai da frente, satanás! O que você viu? Só faltam vocês, Kevin, e vocês. Ai, que legal. Joga de Valkia! Eu nunca imaginei que fosse fazer isso oficialmente. Eu jurava que a Valkia ia sair de mod por mod antes de sair oficial. Tá. Então eu vou ocupar aqui e vassalizar, né, pra pegar aqui a fortaleza, peraí, se tu tá dizendo, tá, não tá. Então ocupo e vassalizo. Aí agora a facção de Gurumad é minha vassala. A espada da batalha. A espada da batalha é uma arma desgastada, embora seus diversos donos sempre observem o quão fácil é empunhá-la. Ataque a propósito mais três, força da arma é mais quatro por cento. Aí agora liberou aqui as unidades presenteadas pra pegar a fortaleza, então vou pegar aqui a fortaleza. A espada da batalha é mais quatro por cento. Eu relixo tanta força. Karnaths se abençoe! Eu tenho uma narrativa pra seguir aqui. Hoje eu tenho que coletar almas. Vou construir isso aqui primeiro. Amontoada de cadáveres. Os cadáveres das vítimas formam uma pilha íngreme, simbolizando o triunfo dos dez súbitos do caos. Conhecimento mais vinte, taxa de reposição mais dois por cento. Acho que agora eu vou pra... Sujotraken ali. Você vassaliza o cara e pode construir... É porque eu vassalizo eles pegando o povoado. Então é por isso que eu posso construir. O povoado é meu. Só que como tá atrelado a Norsk, igual aqui ó, tá marcando o tribo do Goromad. Tá falando que se eu pegar esse povoado, vai fornecer esse vassalo norskano. Então eu peguei esse povoado e transformei esse vassalo norskano pra mim. Essa é a nova mecânica do caos. Não, não tem nem notícia de próxima DLC. O foco agora é essa DLC aqui. Ele lançou oficialmente ainda. Então nem vai ter notícia de DLC tão cedo. Eles podem ter os exércitos deles? Pode, pô. Ih, rapaz. O cara mandou o bug do sub, ele deu dois sub pra água. Como é que faz? Olha pelo sub aí, Moisés. Olha pelo apoio, velho. O cara bugou foda. O cara bugou foda a mente do sub, velho. Ahn, vou colocar esse aqui primeiro. E aqui... Eu falo que minha câmera vai ficar na frente qualquer dia de alguma coisa, mas eu vou ler pra vocês o que eu vou pegar aqui da gente. Ahn, eu vou pegar esse daqui, ó. Reino dos Polis pós-batalha, mais 35%. Reino é decorrente da devassação antipovados, mais 35%. Vou pegar esse daqui. Aparece que depois eu peguei. Caso você não confie aqui, eu tô lendo, né? Tá aqui. Brinha de glória. Ok. O outro eu não vou gastar ainda não, porque eu não tenho tanta alma pra ficar torrando assim, velho. É, então. Eu sei que você não confia, por isso que eu tô falando. Pacto de noagressão? Pff, essa opção de anime nem existir aqui, meu amigo. Rainha do Massacre. Olha esse nome. Rainha do Massacre. Por que que eu tenho Pacto de noagressão, velho? Caguei pro Pacto de noagressão, velho. Aliança, caguei também, velho. É vassalo e resto, apenas. Conniths awakened. Conhece a facção, você consegue fazer as unidades dos outros deuses? Não, é uma campanha de Khorne, então ela vai fazer as unidades de Khorne. Acho que é 3,900, na verdade. A DC aqui ainda tá aumentando, mas vai passar tranquilamente, velho. Conceda a marca de Khorne é 3 unidades. Apenas os guerreiros mais brutais são dignos de não carregar a marca de Khorne. Conceda a honra aos escolhidos, e que cada gota de sangue derramada por eles sirva de homenagem ao Deus sangrento. Tá. Apareceu nada aqui, tamo com as árvores. Mistressa de Khorne. Mistressa de Khorne. Você pode colocar aqui. Ter um pacto com a sua lâmina, ela é uma extensão de seu corpo e mente, tornando a dupla um inimigo mortífero. Minhas orações são atrasadas, velho. O cachorro tá empolgado que o lixeiro tá passando aqui. Reforged por murder. Meus anões não tão aqui, eu tenho certeza. Ele tá em cracadra aqui, chupando o dedo. Onde tá essa cidade aqui? Ah. Inclusive os vassalos dela tem frenesi, né, eu acho. É, os vassalos ganham frenesi e espalham corrupção de Khorne. Bom. Pacto de não agressão, igual eu te mato e assim eu não te agrido mais. É, é verdade. Então esse vai ser o pacto de não agressão. Da nossa facção. Deixa eu desacelerar que eu não consigo nem comer, velho. Dá pra gente comer, velho. Saudades do turno do imortal. Saudades do imortal. O mestre comandou. Apareceu alguma coisa agora? Caraca, que azar é esse, gente? Tem sempre que ter sangue. Marcha ou morre. Algum anão presente? Não. Provavelmente eu vou fazer uma campanha com ela no imortal também, porque o lugar que ela começa no imortal é bem diferente do lugar que ela tá aqui, velho. Porque é lá em Nagarond. Aqui eu tô em Norsk. Mas como não tem Nagarond aqui, né? A cor comercial é com o meu vassal, eu quero, obviamente. Pessoal, eu gostaria de ser reclamado. Isso a gente aceita. Eu vou fazer com meus vassalos da cor comercial. O bom é que tá frio, eu preciso nem colocar gelo na bebida. Gunder. É Gunder do Hora de Aventura? Tem buromagem e são vassalos, mas manifesta só uma rebeldia crescente contra o nosso jugo. Deles é uma lição. Punir transgressões vai dar lealdade e dar bom experiência. Vamos punir, obviamente. Se vira aí, Loth. Minha almas de Infernal vai nos empoderar a servir a seus endos. Lá que a morte ou a dança nos faça primeiro. Sacrifique mil almas para Khorne. Almas dos fracos e indignos merecem ser devoradas pelo Senhor da Matança. Sacrifique-os para um ralo e receba as recompensas da graça do Deus Sangrento. Tá. Julgamento dos deuses do escuro. Que os salteadores se reúnam sob o eterno escrutínio dos mestres do escuro. Grande experiência de unidade, mas 25% para salteadores. Demóvel de coordenação de guerra para o seu vassalo. Ou seja, por isso... Tá aqui, ó. Pera aí, qual versão que você tem aí? Atacar se você vai atacar quem? Aqui é para definir alvo, missões. Esse aqui é o principal. Eu posso sair dessas daqui. Agora definir alvo. Vou colocar Krakadraki só para contar. Aí já contou, beleza. Dois mil. Aí qual mais tem aqui de missão? Aqui tem várias missões, velho. Consiga a marca de Khorne e sacrificar mil alvos para Khorne, tá. Finalmente apareceu alguma coisa para recrutar, velho. Ah, vamos mais esmagar os anuízos em pouquinho, velho. Quem será, né, velho? O cara veio para a minha live para reclamar, velho. O cara acha que está na live da manzocas. Brincadeira. Ah, tem pouca gente, eu vou atacar daqui mesmo? Ah, tem pouca gente, eu vou atacar daqui mesmo? Ok. Undivided. Vamos, Valkyrie. Vamos, Valkyrie. Valkyrie, o sangue do sangue. Valkyrie, o sangue do sangue. Não sei se vocês vão fazer nada aqui, cachorrada. Mas vocês que pegando em high ground, que os guerreiros da noite, eles conseguem. Os signários também vão fazer estrago aqui. Só tem a dor ver para a porrada para ganhar a experiência, velho. Eu quero meus guerreiros do caos. Um machado voando bonito aqui, hein? Ainda bem que os salteadores ficam assim em física, velho. Olha esse arremesso do machado. Com certeza eu vou baixar o mod para aumentar a quantidade de sangue. É bom que tenha, né? Mas eu estou achando pouco, hein? Me perdoe, papai te zin, chama-me para cheirar para uma mulher. Dê-me para que a glória. Eita, poa! Quem foi o corno? Olha a ousadia desse rapaz. Quero ver vim agora que acabou a sua munição aqui. O padrão voou tão forte que atravessou o cenário. Olha o friendly fire aí, Valkyrie. 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 Slauta personificada. Nós lutamos por nossa casa contra eles. Incidental. Ah, acho que acabou. Um dos braços Um dos braços Um dos braços Só pra aquecer e brigar com os anões, né? Ih, tem mais um ainda Um Último corajoso Tem mais umas duas, um das Um dos braços Um dos braços Um dos braços Os atradores vão sempre estar emocionados Na minha batalha Tentando chamar a atenção dos deuses Os primeiros a se jogar Agora acabou A investida dela Ela vai vir pousar graçasamente Talvez ela só vem dar um rasante Mas é o problema de qualquer investida De unidade aérea desse espírito de demônio Olha lá, ela pousa graçasamente E não faz nada Eu posso deixar aqui embaixo Se você não se incomodar de não ver o modelinho lá 3D Você pode deixar aqui Vê se aí fica melhor É porque aqui ela fica falando direto por causa das missões Nesse mapa da campanha Bom, aqui, como eu já tenho o vassalo Aqui eu posso presentear essa cidade pra ele Então tá aqui ó Se eu quiser presentear pra ele o sucesso E ele vai ganhar mais um lugar pra fazer tropa e ganhar renda etc Então eu vou presentear pra ele Eu quero que ele fique forte Espada Relíquia Espada Relíquia foi descoberta em um tubo antigo Próximo ao Pântara de Morcaim Não são muitos que conseguem escapar de um ferimento causado por ela Força da arma é mais 10% E agora como o vassalo pegou as outras duas cidades E agora como o vassalo pegou as outras duas cidades A gente tem o decreto pra colocar E eu vou de Atacar corpo a cor numa província Não Recrutamento de bando local mais 20% de chance de reposição para salteadores de cornes Isso é bom Aí fizemos uma lista aqui né Fortaleza Sombria Muralhas firmes rechaçam bandos pequenos de inimigos Caso ousem abusar da própria sorte Level 2 Guerreiros do caos patrulham muralhas altas Nas quais podem detectar ameaças e presas Vamos fazer isso daí Ali tem 2 de recrutamento Aqui tem 5 O problema é que se eu vim aqui pegar essas cidades aqui não vai da pra te vassalizar né Tem que achar o povo atratilado a você Tem que achar o povo atratilado a você Revestida de novo Revestida de novo Eu relixo de tal poder Especial da Mãe do Deus E... Tá beleza Enquanto tiver Norsk aqui nessa província de baixo Meu vassal tá seguro A Kislev daqui a pouco vai vir tarada aí Opa 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 Isso aqui é só pra falar que você O final verdadeiro da história Da campanha lá É que Kislev consegue salvar o urso Então o urso não tá morto Né? Cada facção que você joga lá o urso morre pra alguma coisa lá Mas o final verdadeiro é o que Kislev tá viva Ou que o urso tá viva Então... Só pra falar isso Opa 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 40% é muito pouco Mas vamos lá Iniciamos com a Valky e a Gamenon Valky é sangue né Importante Opa Opa Sucesso Mais tropas E... Esse cara tá gostando de mim por quê Opa Valky já tem compromisso já velho Oval a não apoia o comedor de casada nesse canal Opa 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 Testar vassalo é uma de vários olhos. Ah, porra, velho. Defesa do corpo-a-corro mais 54? Ah, eu quero. Exigir mais. Você duvida do caráter dessa pessoa, que ela por hora o contrário. Melhor de três salteadores, um salteador de corne para tornar os guerreiros do caos. As fortes escondidas vão simbolizar o Khorne, a hatred e a rage, comemorando e forexando as suas glórias escondidas. Ok. Esse alma é coberto de olhos que contemplam o passado, o presente e o futuro. Aqueles capazes de enxergar as imagens são alterados. Armadura mais 10, habilidade passiva, elmo de vários olhos. Passiva? Não é possível. Meu amigo, e não tem condição para soltar o negócio ainda. Obtenha outra fortaleza sombria. Toda caminha. Por enquanto você pode usar esse alma aí, Valkyrie. Embora você não usar elmo nenhum. Reforgada por murder. Sorte-maidão do gordo de sangue. Infelizmente não consegui alcançar nesse turno já, então anda mais um pouquinho pra cá. Pra ver se a gente consegue chamar a atenção deles. Qualquer lugar é 40%. Move! Quantos pontinhos eu tô com você já? Quantos mais exércitos eu tenho em você é complicado, né amigo? Cadê o outro exército? Não tem o maior aqui? Fala passiva na descrição e aparece ativa lá embaixo? Aí é foda. Cadê? Não tinha visto. Passiva, duração e reativação. É verdade, não vai assistir nenhum. A snow nunca vai ser uma barriga para a wall. Ah, mas tem balaçante já não aqui, cara. Acho que vai dar uma briga boa. Oh! É, talvez eu esteja enganado. Talvez eu esteja enganado, mas a emboscada falhou. Mas eu vou brigar com o mesmo assim, pra não ter que brigar com a guarda de São Ju. Que ele tá em marcha. Maradou-se, português! Tá, esse que chegou agora não é bem ou não? Cachorrado, espera aqui. Fica aqui. Salteadores super emocionados. Fiquem aqui. Valkyra fica aqui. Corma aqui. Sanguinários. Ok. Todo mundo, menos vocês. Vamos lá. Se esconde aqui. Esmagadores vêm pra cá. Eles não tem... Dois escondeiros e uma catapulta, tá? Obviamente eu quero catapulta primeiro. Porque ela tá tentando matar meus esmagadores de crânio. Isso não é legal. Vamos lá, assaltadores. Quem trazer mais cabeças de anão pra mim, vai ser promovido, hein? Cachorrado. O chão de medas. A perda de escondeiros. Cachorrados no futebol. A Cachorrados no futebol. Espeça-se. Curso! Cachorras no futebol. Não! Vá para o bloco! Vá para o bloco! Vá para o chão! Para o derrubar! A meta é passar de 31, 31 é o recorde. Pode pegar esses caras aqui. A destruição. Slaughter personificado. Buff de ataque corpo a corpo geral aqui. Slaughter! É um droga! Sim, David. Vamos dar um overview na batalha. Perdeu o bracinho... ... ... ... ... ... ... Vamos nos derrubar! A sua vontade? Ataca os mortos! Escolha e pecado! Vamos nos derrubar! Vamos nos derrubar! Vocês aí atrás podem ajudar a finalizar o trabalho! Vamos perseguir esses caras aqui! Se bem que esse aqui tá explosivo! Tem muita gente que perseguiu esse aqui! O Koromak está ali! O Koromak está apanhando pro... O Warguard Cronson! Não pode, né amigo? Que vergonha é essa? Envergonhando o deus da matança pra todo mundo? Corre! Menino esperto, menino esperto! Esse foi esperto! Não vai pensando bem e é melhor não! Vamos embora! Agora é nosso tempo! Eu achei legal também, velho! Não começou a estranhar, mas eu tô começando a gostar mais! Eles estão em marcha, então não preciso perseguir ninguém, em teoria! Mas o modelo do Willit é o melhor pra mim, velho! Ficou muito massa, cara! Mas o modelo do Willit é o melhor pra mim, velho! É... 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 Simeão, pega almas... Mas eu joguei algumas brigandas aqui, então eu vou pegar a reposição. Tá boa, vou precisar perseguir e matar todo mundo. Se esconde mesmo, malandro. Calma, ela tá aquecendo, né, pensador? Tá sem o item lendário dela ainda. Vença oito batalhas, armadura escarlate. A armadura escarlate não tem batalha de busca, só a lança que tem. Toda batalha é uma chance de glória e toda vitória é um sinal de dominância inescapável do do sangrento. Arrase o campo de guerra com uma fúria flamejante no coração. Anequire os inimigos de Khorne e banhe-se no sangue deles. Ok. Essa é a parada mais legal, velho. Essa é a parada que eu definitivamente mais gostei. Deixa eu botar o ponto aqui. Põe o voz do deus do escuro, né? Esse senhor tem um barito não apavorante. Uma dádiva concedida pelos mestres do escuro para garantir obediência. E... A hora do caos. Precisa tomar menos ataques à distância para não acontecer o que aconteceu no seu trailer, Valkyr. Precisa tomar uma machadada nas costas aí de besta, né? A sombra dos poderes dos destruidores se avulta, protegendo aqueles que ostentam a sua marca. Precisa de ataques à distância, mais 10%. E vamos colocar também... Presença dominante. O senhor do caos a tudo domina, pois os inferiores se acovardam diante dele, diante daquele que escolheu ser perscrutada pelos deus do escuro. Grande experiência por turno para a unidade, mais 75 no exército. E efeito da hora de liderança, mais 5. E agora a parte mais legal. Deixa eu botar aqui um ponto qualquer foda-se. Pode ser aqui. Então se vê aqui o caminho da glória. Marcas do caos. Conceda uma marca do caos a este personagem, para que ele acenda a uma nova forma. O personagem transformado será metade do nível da forma anterior e todas as habilidades deverão ser reescolhidas. Quais caridade do valor do caos ativas se serão perdidas quando a transformação? Quanto maior o nível do personagem, menor o custo. Obviamente que eu não vou esperar porque, né? Cara... Olha isso, velho. Olha esta fodendo armadura, cara. Não tem condições, cara. É muito foda, velho. Simplesmente... Foda. A glória do mundo. A glória do mundo. A glória do mundo. O jugo... Também é um heroe glorificado, mas a armadura dele fica pegando fogo. Ataque missões... Derrotar exército, pega... E vamos derrotá-lo. A minha sorte não tá boa pra aparecer a unidade, velho. Tem que construir aqui uma torre de cerco. Faz uma arete, tem um turno só. Porque não tem um monstro no exército ainda. Fazer uma torre de cerco pra colocar a Valka dentro dela, já que ela voa. Opa, desculpa aí. Canhão de Cranhas. Conceda a marca de Khorne, é um herói ou senhor? Pô, acabei de fazer isso, velho. Aí é foda. Certamente qualquer Lorde ou herói sob seu comando mataria pela honra de ser considerado digno pela dama da espada do deus sangrento. Escolha apenas os guerreiros mais poderosos e deixe os queimar de fúria enquanto carrega a marca de Khorne. Ih, rapaz, outro Ifrit. Ifrit, 1, 2, 3. Que isso, cara? Obrigado pelo follow aí. O cocheiro. Engenheiros aperfeiçoaram uma máquina de guerra cruel, levada por corações e pavorantes para o centro da batalha. Tá, ganhei de experiência mais 25% para assalteadores montados e bloqueio melhoria de bando Carruagem do Caos. Gororoba. O intendente superior anda testando novas combinações de rações para aumentar o fôlego de suas forças armadas. O último experimento trata-se de uma gororoba que ataca o intestino e contém carne de cavalo, peixe em conserva e fieira de aranha da floresta, servida entre filetes e estorrados de pão adocicado. Os soldados não fazem ideia do que estão comendo, mas adoraram. A reposição do exército aumentou, mas o alcance de movimento diminuiu graças às frequentes idas ao banheiro. Ganhamos reposição e perdemos o alcance de movimento. A mente tem no mínimo 6 autoridades sinistres em divisa onde Khorne é um exército. Todos devem se curvar diante do trono deus sangrento. Construindo sobre os crânios dos inimigos dele, monte um exército selvagem com os guerreiros mais fervorosos dele que adorem a guerra e carreguem a marca ardente da fúria. a glória da todos! A glória da todo! A glória da todo! A glória da todo! Escolta o apontar! Tem muita moça! Achei que você estava com uma montaria, amigo. Mano, que cara é bonito, não tem como. Por onde? Por aqui eu já saí de cara num pontinho ali, né? E aqui não tem torre. Os saltadores emocionados vão primeiro, né? Inclusive deixa que eles vão levar aí o Arith. Se falhar no objetivo de levar o Arith, a Volker vai julgar felizmente o olhar dela. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Minha vez agora. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Como é o Arith. Acho que é o dos guerreiros do carro normal, né? Bonitinho. Aproveita, porque vocês nunca mais vão ver o Arith na campanha. Aproveita esse momento. Vula para isso! Vula para eles! Codá! Quebra para eles! Vula para eles! Vula para eles! Codá! Vai lá. Velha para eles! Me desafiante, Titan! Sim! Pegue tudo e pegue seus olhos! Traga eles para a nossa luta! Deve ter uma coisa muito pessoal contra aquele cara. A Valka pode recrutar para esses demônios de Khorne? Eu acho que não, mas não tenho certeza. Eu acho que deve poder sim. Vamos descobrir quando a gente vai enfrentar facções de humanos. Ah não, ela não pode, acabei de lembrar. O que pode fazer é que seu senhor de exército de Khorne ou indiviso acender para virar um príncipe demônio. Você pode marcar ele com o Khorne e depois chamar ele de Khorne. Isso você pode fazer. Lembrei agora. Não! Isso é a Khorne agora! Não! Não! Muito obrigado todo mundo pela presença. Lembrando que tem live todo dia. Vocês não precisam vir só quando tem Early Access aqui. É você mesmo que estou falando com você. É rapaz. Os caras vêm só quando tem Early Access aqui nesse canal. Brincadeira. Muito obrigado pelo apoio, de verdade velho. Muito obrigado pelo apoio, de verdade velho. Muito obrigado pelo apoio. De verdade velho. Fecha! Vá! Não! Cê tá matando na gente, tá? Eu tô vendo! Meu Deus! Vai matar todo mundo! E aí, Ifrit secundário! Agora eu vou bugar, vai ter dois Ifrit no canal. Rapaz, o que que tem aqui? A Valk perdeu toda vida. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Glória a slaughter! Nosso prédio vai nos matar! Não! Não! Para a matemática! Exaltem os heróis dos corpos! A quarta gore! Não! 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 Valkyrie! Está sob meu controle! Para a matemática! Nossa, agora que eu vi que ela joga o cara para cima e empala ele no chão. Muito bom! Voltar que ele não é para cima? Cara, é que eu ia botar para a Valkyrie. Se eu deixar onde eu queria deixar, eu ia botar para a Valkyrie falando na campanha. Você já vai ver a Valkyrie direto na campanha. Você vai ver a Valkyrie direto na campanha. Vocês vão ver muita Valkyrie aqui nesse canal ainda. Provavelmente a Gwen vai jogar com ela no co-op. No caso, o que você está pensando em fazer aí. Inclusive, eu estava até falando para vocês que eu falei só no Discord. Eu estou pensando em fazer com a campanha dos anões. Ah, porra, velho! Que susto! Está arrumado o negócio? Ok, está arrumado. Que susto! Eu achei que ia ler 10 nomes. Eu fiquei em choque. Obrigado pelo sub de presente para a galera. Pega aí, Gamenón. Olha pelo apoio, velho. Pega aí, galera. Sub de presente da Gamenón, velho. Então, como eu estava falando do bagulho dos anões, para fazer aquela dominação mundial, para não demorar para a minha presença infinita, né? Eu estou pensando em fazer um co-op de anões. Com todos os anões disponíveis no jogo, então no caso, são 5 anões. Mas 5 players, cada um controla um anão no canto do mapa. Aí a gente vai fazer a dominação junto. Acho que é melhor do que fazer a dominação mundial, porque... Não vai dar tempo de acabar, velho. Antes de lançar alguma DLC, eu tenho certeza. E acho que vai ser mais legal também. Tem o Senhor de Mod também, né? Mas aí tem que esperar sair o mod. Mas o Great Book of Grunches... Olha lá, mais um sub, velho. É isso aí que eu não mudei. Quando é mais de um, o bot não vem. Tem a vez de vem 57 Gifts, sub de chanel. Quando é mais... Caralho... Muito obrigado, tem todo mundo. É, eu fico emocionado. É, eu fico emocionado. Agamemnon007, o Gifter atira um súbito Underline e Pensador Underline Obscuro. Tei a vez de vem 58 Gifts, sub de chanel. Mas o Great Book of Grunches... Remindem-se. Faster! Codos do Chaos. E até perdi o que eu estava fazendo aqui. Vocês me deixaram todo desconsertado agora. Por que meu cachorro veio para a esquerda? Eu nem sei porque ele está aqui, velho. Coro mostra o caminho. Rua minha sangue! Para virar um helado, Armand. Caralho... ... Vá com meu sangue, Armand. Dependendo dos eventos que habilitarem tu vai ficar igual na capa dos matadores. Ah, mas a ideia é essa, né, Forge? É pra fazer o desafio de dominação global e a gente ficar brigando todo mundo junto, velho. Os anões tentando salvar o mundo aí, a antiga glória, velho. Acho que essa é legal. Os deuses demandam! Traga-nos para o Conex! Que morte! Niko, só de você estar aqui assistindo já é um apoio maravilhoso pra mim, cara. Porque sem audiência não é nada.